O Ministério da Integração, em parceria com a Prefeitura de Mariana, estão elaborando um plano de proteção e defesa civil para identificar possíveis situações de risco em barragens de mineração localizadas na região e assim evitar futuros desastres. Além disso, a empresa Samarco criou uma sala de monitoramento com equipamentos de última geração para acompanhar a situação de risco. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres recebe diariamente boletim sobre as estruturas das barragens após inspeções realizadas pela mineradora.